Proposta orçamento retificativo passa e a generalidade o voto se a favor hat nulo resim hat contra zero no abstenção do anulo resim ida. Já foi em aprova o primeiro-ministro Tarumatan Ruak, aprecia membro do Parlamento Nacional Sira, que discute a proposta orçamento retificativo que não resolve o problema que o Timor-Leste enfrenta. Discussão general da orçamento é rico-távez. Hout-houto, eu não sei, mas a cara que problemas se não vai afetar a nossa, tem que ter solução. E o que é que é a solução? É a solução, mas recursos financeiros. Também agradeço o apoio do Parlamento Nacional e do Distinto e do Distinto e do Distinto e do Distinto e do Deputado de Sirene. O Governo compromete o esforço do que ele executa orçamento no dia que vai gerir a aprova e a final global do Parlamento Nacional. No nome do chefe bancada Fretilin, Francisco Mirana Branco, lheu-se declaração bancada Nyang, recomenda para o Governo da UALU, nome do Fretilin Rastig Biabiliza, a atual gestão do dia, a transparência e a execução do fundo do Covid-19 Nyang. A cara que apela para o Governo, Sua Excelência Primeiro-Ministro, Taro Matarrua. A cada gestão do fundo do Sirene, a outra maneira que acontece, e o vizinho do Sirene tem desvios do fundo do Covid-19. Mas que não é vice-chefe bancada oposição seniorite Patrosinho Fernandes e a declaração bancada na FATIN afirma que é necessário ganhar o governo para a redução do seu ministério. E a declaração bancada na FATIN afirma que é necessário ganhar o governo para a redução do seu ministério. A declaração bancada na FATIN afirma que é necessário ganhar o governo para a redução do seu ministério. A declaração bancada na FATIN afirma que é necessário ganhar o governo para a redução do seu ministério. A declaração bancada na FATIN afirma que é necessário ganhar o governo para a redução do seu ministério. A declaração bancada na FATIN afirma que é necessário ganhar o governo para a redução do seu ministério. A declaração bancada na FATIN afirma que é necessário ganhar o governo para a redução do seu ministério.